Eu quero ser a sua Ana, oh Tirar do peito essa sua chica Eu quero que você me queira Como um narciso a própria plástica Prefiro que você me estude E se quiser mudar, que mude Te aceito do jeito que for Às vezes eu prefiro a dor Meu id misturou-se ao superego Serei seu vício, seja meu ego São tantas as razões pra sermos incomuns Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal O nosso sonho é tão visceral Um toque de razão tão passional Enlouquecemos mergulhados num abismo impulsional Sou tua relação objetal E o humanismo existencial E o humanismo existencial Figurismo de Lacan E o hang-i-lけど Nem tanto assim carnal Real simbólico e imaginário És meu arquétipo, meu relicário São tantas as razões pra sermos um pra um Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal A CIDADE NO BRASIL